Estou indo embora, a mala já está lá fora Oi pessoas maravilhosas, tudo bom? Olha o sorriso, olha o sorriso Hoje eu vou gravar o vídeo inteiro assim, porque eu tô tipo, muito feliz Gente, a novidade é que eu vou para a prança Caiu tudo, porra Quebrei a parada toda aqui, agora não vou mais para Paris Porque eu tenho que pagar aqui no celular, meu iPhone que quebrou Agora já não é mais novidade, né? Porque está escrito aqui do título Parei, juro, parei, parei Agora é sério, parei mesmo Bom gente, então a novidade é essa Eu vou para Paris, eu vou para Paris amanhã, tá? Hoje é quarta-feira, eu vou para Paris amanhã cedo, bem cedo E eu volto dia 25 de agosto, chego mais ou menos uma hora da manhã Eu achei que eu estou ofegante E cara, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Porque eu lutei muito para conseguir essa viagem Quem me acompanha de muito tempo Sabe que em janeiro eu fiz um vídeo de metas De como conseguir montar suas metas para o ano Essa era a minha meta, tipo, master Tipo, era, puta, minha meta assim, master E agora eu estou realizando, então eu estou muito feliz Vou deixar o vídeo aqui para vocês, caso vocês queiram saber como é que eu consegui Realizar essa viagem O que eu tenho a dizer é que a minha primeira viagem só internacional Eu nunca saí do Brasil Graças a Deus agora estou tendo a oportunidade Queria agradecer muito a Deus O meu paizinho, a minha mãe maravilhosa e linda Mãe, eu amo você E gente, eu fico até emocionada, sério, porque A coisa mais legal do mundo é realizar sonhos Principalmente quando o sonho é seu É um sonho que eu tenho Então eu estou indo para a França Amanhã cedo Eu vou filmar tudo para vocês, tudo mesmo Vai estar tudo no blog Eu vou manter os vídeos quarta e sábado Eu não vou fazer veda, que é vídeo todos os dias em agosto Porque eu preciso mesmo curtir minha viagem Então não dá para eu ficar editando todos os dias Eu vou filmar todos os dias e aí eu mostro, sei lá Um vídeo com três dias, mais outro vídeo com três dias E assim vai Vou manter os vídeos quarta e sábado Eu vou tentar fazer vídeo extra, tá? Se ficarem muitos vlogs acumulados Eu vou fazer vídeo extra O que eu tenho a dizer? Ah tá, pode acontecer da internet lá ser ruim Eu não consegui postar o vídeo de imediato Mas eu já tenho vídeo estoque, tá? Então pode ser que os meus próximos vídeos Estejam aqui no meu quarto Mas eu vou estar lá na França Porque eu já deixei vídeo preparado para vocês E aí esse mês de agosto também O blog vai ter uma pegada mais de viagem Porque eu vou estar lá E é isso gente Eu espero de verdade que amanhã dê tudo certo Eu tô com muito medo da imigração Porque é minha primeira viagem internacional Então eu espero que esse vídeo esteja no ar E que eu não seja deportada Que eu realmente esteja na França Minha primeira parada é em Paris Mas se você quiser saber tudo da minha viagem Continua aqui no meu blog Eu vou contar por que eu tô indo Como que eu vou Eu já disse que eu vou sozinha Mas enfim, tem muita coisa por aí Daí o próximo vídeo vai ser os detalhes dessa viagem E gente Eu tô muito feliz Muito feliz Se inscreva no meu canal Me adicione no Snapchat Lá no Snapchat eu vou estar postando tudo ao vivo Tá? Meu Snapchat é Lelê Secato No Instagram estarão as fotos Em todas as redes sociais Eu vou estar atualizando Mas os detalhes mesmo Estarão aqui no blog Tá? Todos os dias eu vou filmar pra vocês Gente, me desejem boa sorte Em tudo Na imigração No voo Nesse um mês Praticamente um mês, né? Dá sei lá 23, 25 dias Que eu vou estar fora E... E é isso, gente Independente do que aconteça Eu tô muito feliz E eu quero muito compartilhar isso com vocês É... O que eu queria dizer É que eu não tô aqui pra fazer inveja de ninguém Eu sei que é o sonho de muita gente sair do Brasil É o meu sonho Eu nunca tive oportunidade E eu ralei muito pra conseguir isso Então... Todo mundo tem essa oportunidade Vai ter essa oportunidade na vida Se você já foi Deixa aqui nos comentários Me falando lugares que eu preciso conhecer E você que tem muita vontade E só acredita Que vai dar tudo certo Se vocês tiverem perguntinha Dúvida de qualquer coisa Sobre a viagem Qualquer coisa Pode deixar que eu vou fazer um vídeo respondendo E... Ah, eu nem sei mais o que falar, gente Um beijo Tchau! Oi, pessoal Tudo bom? Eu sou a Letícia do Gó Eu sou a Gó E hoje eu vou mostrar pra vocês O que eu...